O presidente Lula sancionou hoje a lei que estabelece a política nacional de trabalho digno e cidadania para a população de rua. Com 11 diretrizes, a política prevê programas de elevação de escolaridade, qualificação profissional e de promoção do acesso amplo, seguro e simplificado ao trabalho e à renda, além do fortalecimento e estímulo ao associativismo, ao corporativismo e à autogestão de empreendimentos de economia solidária de pessoas em situação de rua e mecanismos de incentivos à contratação dessa população. Os governos federal, estaduais e municipais poderão firmar convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento e a execução de projetos que beneficiem a população em situação de rua.